Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa, Reflexões sobre Jesus, para ouvir. Ele será muito útil para você e o tema de hoje é como entrar no reino dos céus. Se alguma coisa que eu te dissera que hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que importante ensinamento de Jesus encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 23, nos versículos 1 a 3. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Escribas e fariseus eram os chamados doutores e mestres da lei, porque estudavam e explicavam ao povo os ensinamentos, normas e leis presentes nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento de nossa Bíblia atual, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes cinco livros foram escritos por Moisés. Por isto, quando Jesus diz que os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, ele está dizendo que os escribas e fariseus seguem ensinando a lei que Moisés deixou escrita. Veja novamente o ensinamento de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 23, nos versículos 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, Jesus diz que o povo deve seguir e obedecer. as leis que os escribas e fariseus ensinam. Mas Jesus diz que o povo não deve proceder como os escribas e fariseus agem em suas vidas pessoais, visto que eles mesmos não seguem as leis que ensinam. Infelizmente, isto acontece ainda hoje com muitas pessoas que ministram ensinamentos da Bíblia Sagrada. Se você presenciar este triste fato, não proceda como quem faz o contrário do que ensina, mas guarde e cumpra os mandamentos da Bíblia que você aprender. Gostaria de te alertar também que Jesus, em seus ensinamentos e mandamentos, modificou, aperfeiçoou e superou alguns preceitos do Antigo Testamento. De modo que nem tudo do Antigo Testamento deve ser seguido ao pé da letra, pois Jesus modificou alguns preceitos antigos. Como exemplo, Jesus não quer mais a antiga norma do olho por olho, dente por dente, presente no Antigo Testamento, mas quer que ofereçamos a outra face e sejamos capazes de perdoar o nosso próximo e amarmos até mesmo quem não nos ama ou nos prejudica. Veja as palavras de Jesus no Novo Testamento, em Mateus 5, versículos 38 a 40. Ouvisteis que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus não quer mais que o homem repudie a sua mulher, baseando-se apenas em interesse próprio, dando à mulher uma carta de divórcio, como consta no Antigo Testamento. Mas Jesus quer que o marido respeite e ame a sua esposa, mantendo-se com ela casado até o final de sua vida, conforme Deus fez no início dos tempos. Jesus admite o divórcio na ocorrência de fornicação pelo cônjuge. O significado mais provável da palavra fornicação seria a realização de sexo fora do casamento, ou seja, a traição conjugal. Assim, caso seja este o significado de fornicação, o divórcio é admitido por Jesus na ocorrência de traição conjugal. Veja os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 19, nos versículos 3 a 9. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Assim, veja que Jesus trouxe novas visões sobre vários preceitos do Antigo Testamento, exigindo mais de nós, que coloquemos nosso coração para trabalhar, que passemos a respeitar e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, ao ouvir ensinamentos do Antigo Testamento, você deve fazê-lo com muito cuidado, buscando saber se Jesus modificou aquele Antigo Preceito, conforme o que esteja presente no Novo Testamento. Lendo o Novo Testamento, você poderá verificar que Jesus não quer que façamos nada que prejudique a nós mesmos e nem o nosso próximo, mas sim, Jesus quer que sejamos capazes de respeitar o nosso próximo. Jesus quer que sejamos capazes de perdoar o nosso próximo. Jesus quer que sejamos capazes de ter misericórdia para com o nosso próximo. Jesus quer que sejamos capazes de amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Veja os dois maiores mandamentos de Jesus, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 22, nos versículos 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 46 vídeos no YouTube, sendo o primeiro com a palestra Os 10 Mandamentos da Bíblia Sagrada, sem numeração, e os demais vídeos numerados, de 1 a 45. E você pode assistir todos eles grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Lá está tudo organizado. Tem a playlist com todos os vídeos na sequência completa, na ordem dos mais antigos para os mais novos. Tem outra playlist igualzinha, organizada, só que na ordem inversa, dos mais novos para os mais antigos. Então você começa a ver um vídeo e na sequência vai vendo os demais, tudo organizado. Você escolhe a playlist que você quer ver com a sequência completa. Tem duas playlists, então, com as sequências completas. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja novamente o importante ensinamento de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 23 nos versículos 1 a 3. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e faze-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus nos deixa a mensagem de que devemos seguir os mandamentos bíblicos. Ao ouvir alguém ensinando os ensinamentos bíblicos, preste muita atenção no texto bíblico apresentado e, ao ouvir a explicação que será dada ao trecho em análise, mantenha-se alerta para verificar se a explicação é condizente com o texto bíblico. Use o seu juízo interior para analisar de maneira lógica e racional o texto bíblico apresentado, procurando identificar o significado original e verdadeiro da mensagem bíblica. E, compreendido o sentido da mensagem, esforce-se em guardar e obedecer o mandamento da lei de Deus que foi aprendido. Mesmo sabendo de todos os pecados dos escribas e fariseus, Jesus pede que os mandamentos bíblicos por ele ensinados sejam seguidos e obedecidos, não obstante, os próprios escribas e fariseus não praticarem o que eles mesmos ensinavam. Jesus nos pede que conheçamos, guardemos e obedeçamos aos mandamentos bíblicos para que possamos nos salvar. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Mateus 5, no versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É Jesus ensinando, preste muita atenção, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Desta forma, Jesus está nos ensinando que devemos não só cumprir tudo o que é ensinado, mas buscarmos exceder em justiça tudo o que os próprios escribas e fariseus ensinam. Jesus está nos ensinando que devemos buscar sermos melhores em cada detalhe de nossa vida. Jesus está nos ensinando que devemos buscar sermos justos e perfeitos em qualquer coisa que realizemos. Jesus está nos ensinando que devemos buscar sermos justos e perfeitos em todas as áreas de nossa vida. Jesus está nos ensinando que devemos buscar sermos justos e perfeitos em cada ação que realizarmos. Jesus está nos ensinando que devemos buscar sermos justos e perfeitos em toda a obra que fizermos. Jesus está nos ensinando que devemos buscar sermos justos e perfeitos até o cerne de nossos ossos para que possamos entrar no reino dos céus. Jesus está declarando que nossa justiça deve ir além dos ensinamentos que nos são transmitidos. Jesus está declarando que nossa justiça deve superar os ensinamentos que nos são transmitidos. Jesus está declarando que devemos nos dedicar com esmero em exceder a justiça dos ensinamentos que nos são transmitidos para que possamos entrar no reino dos céus. Veja novamente o ensinamento de Jesus no evangelho de Mateus 5 versículo 20 Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Há muitas coisas que você faz errado e que você nem percebe. Você precisa se perguntar antes de fazer qualquer coisa se aquilo está dentro do proceder justo que Deus espera de você. Há muitos pecados que você faz e que você nem percebe. Você precisa se perguntar antes de fazer qualquer coisa se aquilo está dentro do proceder justo que Deus espera de você. há muitas tentações em que você cai e que você nem percebe. Você precisa se perguntar antes de fazer qualquer coisa se aquilo está dentro do proceder justo que Deus espera de você. Há muitos hábitos incorretos que você pratica diariamente e que você nem percebe. Você precisa se perguntar antes de fazer qualquer coisa se aquilo está dentro do proceder justo que Deus espera de você. A injustiça está oculta dentro de muitos atos corriqueiros como por exemplo falar fora de hora que prejudica outros de alguma forma atrapalhar com palavras ou de alguma forma quem está se alimentando dizer palavras ásperas e rudes que fazem o próximo sofrer não se importar de causar discussões e brigas que fazem o próximo sofrer realizar o serviço de maneira grosseira não se importando com as más consequências que recairão sobre o próximo agir com estupidez e grosseria causando mal estar ao próximo buscar lucrar muito de maneira que se está assim furtando o próximo acumular enormes quantias de dinheiro que nunca vão se utilizar e se esquecer de praticar a caridade trabalhar muito só para acumular dinheiro sem se preocupar emprestar um serviço realmente útil para a sociedade ganhar muito dinheiro com atividades supérfluas que não oferecem nenhum serviço realmente útil para a sociedade colar nas provas do curso que realiza de maneira que ao se formar não tem o conhecimento necessário e o mau desempenho na profissão para a qual está despreparado poderá ocasionar gravíssimas consequências para muitas pessoas esquecer de praticar a caridade para instituições sérias como as santas casas de misericórdia espalhadas pelo Brasil etc ser justo e perfeito exige da própria pessoa muita atenção coragem e iniciativa para identificar os maus atos que pratica e se corrigindo passar então a agir com justiça e retidão sempre se aperfeiçoando dia após dia até chegar o momento em que finalmente a pessoa será perfeitamente justa como Deus espera dela para que ela possa entrar no reino dos céus eu quero te recomendar que a partir de hoje você adote um novo hábito em tua vida ler a bíblia sagrada faça assim comece lendo primeiro o novo testamento da bíblia onde estão os ensinamentos de Jesus pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram superaram e modificaram alguns preceitos do antigo testamento após ler e entender o novo testamento leia então o antigo testamento da bíblia após ler o antigo testamento volte a reler o novo testamento da bíblia então leia pelo menos alguns versículos da bíblia todos os dias até o fim de tua vida na internet há versões da bíblia sagrada grátis em formato pdf e você pode ler no seu celular grátis na internet há versões online gratuitas da bíblia sagrada e você pode ler no seu celular grátis ou se preferir compre uma bíblia em papel com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura por um preço popular muito acessível estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa reflexões sobre jesus apresentado por mim nilson antônio brena vai ao ar aqui na rádio mundial fm 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da rádio mundial www.radiomundial.com.br quero te recomendar que você assista na internet o meu primeiro vídeo de todos que é o vídeo a palestra os 10 mandamentos da bíblia sagrada os 10 mandamentos trazem para você trazem para você uma viga mestra em tua vida são a base de tudo para que você possa começar a ser uma pessoa justa e correta os 10 mandamentos são muito simples e são apenas 10 não são 20 mandamentos 30 40 100 não é verdade? se fossem 100 mandamentos você diria nossa, mas está muito difícil isso, não consigo entender decorar tudo então são apenas 10 somente 10 mandamentos você ficando dentro desses 10 mandamentos vai ser um começo maravilhoso para que você comece a ser uma pessoa justa e correta para que você possa entrar no reino dos céus então assista a minha palestra os 10 mandamentos da bíblia sagrada é o meu primeiro vídeo na sequência completa na playlist com a sequência completa dos mais antigos para os mais novos ele é o primeiro vídeo assista a minha palestra os 10 mandamentos da bíblia sagrada no meu canal do youtube Nilson Brenna vou encerrar o programa o programa de hoje te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilsonantoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente eu eu nilsonantoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro câncer sugestões de pesquisas científicas para sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brena sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do espírito santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook YouTube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antônio brena mais uma vez meu muito obrigado tchau tchau